Olá gente, meu nome é Letícia, eu acabei de participar do curso Salto Quântico e a Lucura e algo interessante que me aconteceu foi que eu estava com passagem marcada, comprada, com hospedagem e tudo, tudo, tudo pago, curso inclusive em Belo Horizonte, né? E de repente tudo deu errado, né? Não sei porquê, mas do nada me apareceu este curso de Wallace Lima e aí de repente eu caí aqui de paraquedas, né? Estou aqui. Então, é... e agora eu entendo o que eu vou fazer aqui, né? E o que me chamou a atenção foi a autocura. Eu acho que para a gente, quem quiser trabalhar com isso, você precisa primeiro se curar, se trabalhar. E é isso que eu estou fazendo. Um dos cursos que eu já fiz, nesse eu encontrei a maior cura. E eu saio daqui felicíssima, leve, muito leve. Muito obrigada. A Wallace e a toda a equipe. Gratidão.